Hoje é dia da Sexta-Feira Verde, aqui no supermercado Nossa Senhora Aparecida. Sexta-Feira Verde é algo já tradicional aqui em Coliza. Vamos ver agora quais são as ofertas desta Sexta-Feira Verde. Tomate, quilo três e trinta e dois. Batata, quilo dois e treze. Cebola, quilo dois e quinze. Cenoura, quilo dois e oitenta e dois. Beterraba, quilo dois e noventa e quatro. Repolho verde, quilo um e oitenta e quatro. Maçã nacional, quilo cinco e vinte e oito. Laranja, quilo um e noventa e dois. Banana nanica, quilo dois e setenta e seis. Melão, quilo três e noventa. Essas são as promoções desta Sexta-Feira Verde do supermercado Nossa Senhora Aparecida. Cristian é proprietário do supermercado Nossa Senhora Aparecida. Cristian, a Sexta-Feira Verde já é algo tradicional aqui em Coliza. É, realmente, é bom dia a todos. É, temos a satisfação e já virou tradição, na realidade, hoje a Sexta Verde. É, toda sexta venha, participe, grandes promoções, preços realmente arrasadores. E temos, ficamos felizes, né, na realidade, de promover uma promoção que se torna semanal e para atender melhor a população de Coliza. E por que que os preços são tão bons aqui na Sexta-Feira Verde? Então, é que a gente já escolheu os dias da semana, onde que a gente coloca realmente os preços abaixo, é preço de custo. Então, tamo aí, venha participar, gente, que a coisa é boa, viu? Aqui você economiza, você faz o seu final de semana ficar melhor, com certeza. Sexta-Feira Verde no supermercado Nossa Senhora Aparecida. Aproveite e venha hoje ver aqui e fazer suas compras nesta Sexta-Feira Verde do supermercado Nossa Senhora Aparecida.